Fala pessoal, fim de papo aqui na Arena MRV, o Atlético empatou com Fortaleza por 1x1. Mais um tropeço do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético vinha de duas derrotas, perdeu aqui para o Palmeiras, tomando quatro gols, depois foi a Salvador, perdeu no Barradão por 4x2 do Vitória, e agora esse empate com Fortaleza. Mas vale lembrar que já tinha empatado aqui na Arena MRV com Criciúma por 1x1, e com Bahia também por 1x1. São pontos que com certeza farão falta para o Atlético ao longo dessa competição. Só que hoje o detalhe que é bom se destacar, o Atlético fez um primeiro tempo péssimo, jogou absolutamente nada. E olha que o Militos fez uma escalação que me agradou, colocando o Batalha de volante, fazendo o meio de campo com Batalha, Zarate, Igor Gomes e Scarpa, Cadu e Paulinho. Achei que não tinha muito o que fazer, mas o time dentro de campo não foi bem. E no primeiro tempo, dois chutes a gol, apenas. Um chute do Scarpa sem nenhum tipo de problema para o João Ricardo, e um chute do Alisson. E ainda conseguiu tomar um gol, um belo chute, que mais uma vez surpreendeu o Everson, e vira o primeiro tempo perdendo por 1x0. A preocupação na Arena MRV foi gigantesca, porque quem poderia mudar a história do jogo? Com os jogadores que o Atlético tem no banco, muito difícil imaginar isso. Mas enfim, o Atlético voltou até com uma atitude diferente, com um ímpeto diferente, criando oportunidades. E aí, por situação de lesões, o Milito teve que mudar o time. No primeiro tempo teve que tirar o Saravia e o Lemos. E aí ele volta com o Rômulo e o Alisson, que tinham sido titulares no outro jogo, foram sacados nesse jogo. E aí, no segundo tempo, o Alisson se lesiona, entra o Palácio e o Palácio entrou bem. Entrou bem, fez uma fumaça ali pelo lado direito, deu passe para o Paulinho empatar a partida, mas não foi o suficiente. O futebol que o Atlético apresentou hoje não foi o suficiente para poder vencer o time do Fortaleza. O Atlético erra muito os passes, o Atlético está muito lento na transição. E tem alguns jogadores que estão abaixo, estão devendo. O Zarate está devendo, o próprio Cadu, que está tendo oportunidades aí. Se eu não me engano, o terceiro jogo seguido como titular, está devendo. Ah, mas é um garoto, não pode cobrar, mas a oportunidade está sendo dada. E ele, sinceramente, não está dando conta do recado. Ele tem me decepcionado. O Alisson com altos e baixos também, né? Enfim, o Atlético decepciona mais uma vez o seu treinador, que ganha mais problemas para o jogo de quarta-feira em Criciúma contra o Internacional. Saravia e Lemos, lesionados. O Alisson sai carregado para o vestiário hoje e vai ser dúvida para o jogo. E também o Igor Gomes, que ganhou o terceiro cartão amarelo. Em compensação, tem a volta de Hulk e esse faz uma diferença tremenda. Como faz falta o Hulk ao time do Atlético? O problema, senhores, é o elenco do Atlético é escasso e o Milito está tentando fazer o que pode. Mas a qualidade do elenco do Atlético, sem os titulares, sem esses desfalques que tem, é muito baixa e não está conseguindo suprir a necessidade. É isso, senhores. Obrigado.